Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou da entrega da infraestrutura operacional do Centro de Operações Espaciais. O centro vai comandar e receber dados do primeiro satélite brasileiro lançado ao espaço em 2017. A meta é conectar estruturas militares nas fronteiras nacionais, além de levar conexão de banda larga para regiões remotas do país. O Centro de Operações Espaciais Principal, o COP-P, é um conjunto de edifícios com tecnologia moderna, que permite o aproveitamento racional da água e a geração de energia solar. O complexo tem uma área de 14 mil metros quadrados dentro do Comando Regional da Força Aérea Brasileira em Brasília e servirá para operar e monitorar o satélite brasileiro. Quando eu assisti ao lançamento do satélite geoestacionário, quando nós vemos estas construções que agora o presidente da Embaratel e todos acabaram me mostrando tudo o que está acontecendo no nosso país, não é? E, convenhamos, eu tomei a liberdade imodestamente de perguntar. Mas isto vem de muito tempo, é do meu governo, é do seu governo. Portanto, em dois anos e meio, nós modernizamos, em definitivo, toda essa tecnologia extraordinária que foi utilizada por todos aqueles, os senhores, as senhoras, aqueles que trabalharam nas obras, aqueles que participaram ativamente deste momento extraordinário do nosso país. Com essa entrega, a infraestrutura física do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas fica completa. O complexo é formado ainda pelas estações de acesso de Campo Grande, Florianópolis e Salvador e pelo Centro de Operações Espaciais Secundário do Rio de Janeiro, que é encarregado de operar e receber dados do satélite caso haja alguma falha na operação desse da capital federal. O satélite brasileiro, que será operado pelo COP-P, vai atuar no campo militar, monitorando as fronteiras para garantir a segurança nacional, além de levar conectividade de banda larga aos pontos mais longíquos do país, beneficiando milhares de escolas públicas, unidades de saúde, postos de fronteiras, áreas indígenas e quilombolas, dentro do programa Internet para Todos. Esse projeto está nos permitindo, em alguns meses, levar, dizia e comentávamos, eu e o ministro Luna agora há pouco, banda larga de alta capacidade a qualquer escola pública do Brasil, qualquer que seja o seu local. Daqui para frente, continua o desafio de juntos conectarmos este imenso país de ponto a ponta, sem restrição de localidades, sejam elas populosas ou não. Todos passarão a ter igualdade de informações, de capacidade, de qualidade, acesso ao progresso por meio do programa Internet para Todos. O presidente Michel Temer recebeu hoje na Câmara de Dirigentes Logistas do Distrito Federal o título de sócio honorário, em reconhecimento ao trabalho prestado na região. Na solenidade, os empresários destacaram que, neste mês, foram publicadas duas medidas provisórias que beneficiam o setor produtivo no Distrito Federal. Uma delas, transfere da União para o DF a Junta Comercial e as atividades de registro público de empresas mercantis e atividades afins. A outra MP autoriza o DF a instituir uma região metropolitana, o que, para o setor produtivo, trará benefícios sociais e econômicos às unidades federativas envolvidas. Nos últimos tempos, agora que nós estamos finalizando o governo, o que eu tenho recebido de homenagens, mas esta é uma das mais relevantes, diz respeito, precisamente, ao local que é a residência da União, não é? Nós só estamos aqui, a União, porque tem uma residência que é o Distrito Federal. Noto que é uma honra extraordinária receber esta homenagem. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, participou hoje da inauguração do 3º Colégio da Polícia Militar do Rio de Janeiro. A instituição recebeu o nome de Percy Geraldo Bolsonaro, em homenagem ao pai do presidente eleito. Bolsonaro destacou durante o discurso que as escolas militares são referência de ensino por prezarem valores como a disciplina e a hierarquia. Hoje nós vemos que os colégios militarizados, colégios militares, estão na frente em grande parte dos demais. Não tem nada a ver no tocante à qualidade de professor, são muito parecidos. É que perdeu-se ao longo do tempo a possibilidade do exercício da autoridade por parte dos mestres. Muitos conseguem manter isso ainda, mas como regra, isso foi deixado para trás. E o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, anunciou nesta tarde o nome da subprocuradora-geral da República, Maria Hilda Marciage, para a Secretaria Nacional de Justiça. De acordo com o Moro, o nome de Marciage foi escolhido levando em consideração critérios como independência, integridade e eficiência. Uma ideia que começou entre funcionários há 29 anos e se tornou tradição da empresa é o Papai Noel dos Correios, que entrega presentes para crianças em todo o país. Este ano, só em Brasília, mais de 18 mil presentes estão sendo entregues em escolas públicas e instituições sociais. Ansiedade, sorrisos, pipoca e algodão doce para aguentar a espera pelo bom velhinho. E não importa o tamanho, dos pequenininhos aos maiores, a expectativa é a mesma. Essa turminha aí é da escola classe 8 de Ceilândia, cidade a 30 quilômetros de Brasília. São 580 alunos e todos ganharam um presente do Papai Noel dos Correios. O projeto nasceu há 29 anos e acontece em todo o Brasil. Este ano, são mais de 18 mil presentes só aqui em Brasília. Crianças de 56 escolas públicas e instituições sociais da capital vão receber os presentes que foram doados pelos brasilienses. Além das cartas que crianças escrevem diretamente ao Papai Noel, participam da campanha estudantes de escolas públicas até o quinto ano do ensino fundamental e de instituições como creches, abrigos e orfanatos. O Papai Noel dos Correios foi criado pelos funcionários e acabou se tornando um projeto corporativo da empresa pública. E é claro que Papai Noel moderno faz selfies, muitas selfies, afinal, um momento como esse tem que ser registrado. Presente na mão é hora de agradecer, mas nem precisa. O muito obrigado está em cada olhar que traduz a magia e a esperança que esta época representa. Que tal apadrinhar uma cartinha no ano que vem? Fica aí a dica para o ano que vem, então. A primeira edição de 2019 do Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, vai oferecer mais de 230 mil vagas. As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, por meio da página eletrônica do Sisu, entre os dias 22 e 25 de janeiro. O Sisu é um instrumento pelo qual as universidades públicas oferecem vagas a candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio. Para essas vagas podem concorrer os estudantes que fizeram o Enem deste ano e que tiveram nota acima de zero na redação. Bom, nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode ainda mandar sugestões de reportagens ou dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp pelo número 619-9867-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho